Uma boa tarde, você é o Brian Certo Então, tô aqui pra te ajudar a descobrir que você tem alguns problemas E tô aqui pra conversar com você Não se sinta preso, tô aqui pra te ouvir Se não quiser dizer, eu entendo Na verdade, eu tenho muitas coisas pra falar Então, pode começar Me sinto estranho É, tô sem o que dizer Síndrome de dualidade Me olhando no espelho, mandando o meu outro eu e se fuder É, tô sem entender O que ocorre na minha mente, eu decido do que eu faço Estrago o bagaço, laranja é só o bagaço Minha boca é uma arma e dela só sai balaço Doutor, ultimamente eu me sinto fraco Minha mente me limita ao que fazer Perdi amigos, família que torce pela vitória de um membro da KKK no BBB E aí, o que você me diz de mergulho? Eu to meio Leviathan Louco, mas sabe do que ocorre lá embaixo Vou fazer tudo hoje porque se pá, eu não vivo o amanhã É, tô escrevendo isso Com dor na cabeça e peso na consciência Dormi na base de remédio E sabendo que altos nem se importam com a minha existência Existencial Olho pra mim mesmo Me sinto mal, sonho mal Penso mal demais Recuo minha imaginação Para os amigos imaginários Não ter um final Glorificam tanto certo Deus Mas eu não entendo vocês Jesus Cristo lá em cima E sua 1333 ovelhas se transformando em 666 Guarda baixa Tenho presença de palco até de voz rouca Eu descobri que explanaram altas fitas de mim Espero que esse alguém cale a boca É, tenho só 15 E já virei 15 Garrafas diferentes Antes dos 15 Eu já pensei em 15 Maneiras de me matar de uma forma indecente Ao invés de ter me amarrado Devia ter tapado minha boca Gosto de todos os olhos redirecionados a mim Isso significa que o mundo realmente tem me notado Vocês não estão seguros aqui dentro Riram altas vezes de mim mesmo E não me conhece Agora estão fodidos Porque eu virei o seu tormento Coisa que quase nunca acontece É foda, leque Não curtiam minhas letras Quando eu fazia trap Agora vocês estão nessa trap Pediram e eu virei a porra do Robert Johnson do rap Atenção é o caralho Quando eu precisava de um bro amigo Eu tava sozinho Aqui nada é seu E é cada um com sua coroa de espinho Não gosto de mim mesmo E quanto mais preso eu fico Fico mais tranquilão Parece estranho Mas eu encontrei uma felicidade Na escuridão Me disse estranho Doutor queria ter matado Quem tinha me colocado na depressão Com nove anos já sofria bullying E pra piorar tinha que visitar meu pai na prisão Eu não sei do que eu preciso Nem remédio tá me ajudando Tô fazendo rap porque isso me salvou meu caderno São minhas pernas e as letras me ajudam a sair caminhando O resto é foda-se Voltei Dorme isso Eu sou o cara de um 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 cara de